Fala aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de Power World E a nossa busca incansável por paus Nossa base tá começando a ter umas barreiras aqui, tem um rodaxauros aqui Tô com uma besta na mão, acabei de fazer a besta E nosso objetivo hoje novamente é ficar mais forte, né? Conseguir bastante coisa aí pra nossa base E ficar forte o suficiente pra tomar aquele pau d'água lá Esse aqui ó, que eu ainda não consegui derrotá-lo A gente tem bastante coisa pra fazer pra cá ainda, ó Tem uma área com level mais alto, né? Subindo aqui, ó A gente vai explorar em seguida, a gente tem que pegar esse pau aqui E pegar a estrada do vale aqui também, que a gente vem pra cá, né? São alguns dos nossos objetivos Eu tô levando esse pau elétrico aqui Como é que o pau elétrico pode ser efetivo contra aquele pau d'água, né? Creio eu, é pela lógica A gente vai tentar fazer isso aí, beleza? Vambora abrir esse pau aqui e ver que vem Moeda e pão Show de bola Vamos então teleportar lá pra perto e começar a nossa jornada Bom, nós chegamos aqui, né? Cara, e esse é bem difícil Tá, esse pau é bem difícil de derrotar Fica ele na água ali, ó Ele tá tendo um pouquinho de dificuldade pra derrotá-lo, tá? Ah, acho que vocês aqui não podem fazer nada, né? Então, aqui ó Toma 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 A besta boa Tô usando agora pela primeira vez Lá dá um dano interessante A gente tem quantas esferas de pau? Tinha só duas esferas de pau Mega Nós temos uma Mega Vou tentar usar a Mega nele, se não der certo Aí então a gente usa A normal Que eu quero capturar ele, né? Porque ele é bem forte Cara, o jogo é legal sim, tá? É meio meme Porque é a cópia do Pokémon e tal Mas é um jogo extremamente divertido, cara Nossa, velho Vocês não fazem ideia do quão divertido é É esse bicho aqui, ó A Rainha do Lago Azurobi Tô tendo bastante dificuldade pra derrotar ele, cara Por incrível que pareça Mas... A gente pode tentar de novo, né? Chamar atenção dele Possa, passou direto a flecha Ô maldito Aqui nada Aqui nada, aqui anda, né? Acho que posso tentar aqui da nada Ó Tem uma raia gigante ali, ó Acho que pode chamar ele daqui, hein? Aqui, ó Toma choque aí É super efetivo Vai atacar em mim? Toma um choque Porra, tomei Toma Toma Porra, tomei Eita Travei Ah, mano Pega ele Ah, mano, tomei de novo, cara Deixa eu coletar essa pedra aqui Sabe que... Esse remédio que funciona? Tá tomando porrada ali Esse inimigo Esse inimigo Vai tomar um tiro dos caras também Vambora Veio da cara Meu Deus, que doideira Confusão que eu arrumei aqui, mano Cadê ele? Não, eu tomei Não, eu tomei Vai você Pega esse azuroba Cadê ele? Eita Fugir O que? O bicho A gente veio parar onde, mano? Aqui, ó Botou a flecha Só não pode morrer, cara Eu quero capturar ele Ah, morreu Droga Ah, mano, ele morreu Eu queria capturar ele Ah, que pena, cara Que pena que ele morreu Eu queria mesmo capturar ele Então eu já sei, ó Não vou trazer ele mais pro lado de cá Se ele pro lado de cá Os caras matam, né? Eu ia ter puxado ele aqui pra cima, né? Demola ele também Mas tá bom, galera Derrotamos esse chefe aí Aqui no mapa ele fica marcado como feito Agora pegar aquele negócio ali Ah, mano, fiquei triste Queria tentar capturar ele Queria tentar capturar ele mesmo Fiquei triste Esse pau aqui é novo, cara Mas são três, né? Não vou mexer com os caras, não Acho que a gente viu quatorze Doze Tá, vambora continuar nossa Nossa jornada aqui Pô, fiquei triste agora, mano Os caras mataram o bicho lá, ó Aí tem uma ovelha aqui Vou pegar essa ovelha aqui Acho que veio e tomei assim mesmo Quase morreu Vem cá, ovelha Vem cá Vem cá, ovelha Com cuidado, senão o bicho vai te matar Vou puxar meu bicho aqui Ovelha Ai, me irritou ainda Pô, entra aí, ovelha Ah, vou te matar, hein? Ai, me bate ainda Ela consegue ter tempo de me bater Agora veio A filha da mãe consegue ter tempo de atrapalhar meus planos Ainda me bater Filha da mãe, né? Mas tá bom, faz parte, faz parte Galera, olha aquele ali Ah, mas eu quero Esse eu quero O que é isso, cara? Bruxene? Eita! Quero Acho que veio Eita, sai de perto de mim 1% só Não, peraí Vamos tentar pegar isso aqui Aaaaay Garoto Pegamos Pode voltar agora Bruxene Ó Pegamos o novo A gente pode vir aqui, ó Na Paupedia E procurar ele, ó Nosso objetivo é pegar todos, hein galera? Cadê? Bruxene Vamo caçar ele aqui Ele pegou bicho pra caramba, já Vamos pegar mais ainda, hein? Esse aqui é o outro que eu tenho. Tá, cadê o bruxenri? Aqui, ó. De grama. Sobrecarga de amor. Você pode montar nas suas costas pra se locomover. Enquanto o bruxenri estiver com você, ele ajuda a importar peso, aumentando sua capacidade de carga. Então isso aqui é interessante, hein? Come bastante e ele só é bom no plantio. Boa, 06. Boa, muito boa mesmo. Maluco, tem dois aqui tretando sozinho, ó. Olha aí. Do nada, velho. Dois mamoreshi. Mandou uma bola de... Eita! Ah, tem dois tretando. Será que eles são territoriais? Eita! Só faz P.A.T., cara. Vai tomar hit, hein? De graça. Volta. Puxar ele pra ele não dar merda. Ó. Fica aí, uma volta. Volta! Será que eu vou fazer o seguinte? Eu esperei esse bater... Eu vou tentar pegar o que... Tiver com menos HP. Pô, 0,7% de ele que pegar. Caraca, os caras tão brabos, hein? Ah, um morreu. Matou o outro. Só que pega. Pega, não. Infelizmente, não pega, não. Corre que deu ruim. Corre que deu ruim. Não tem que eu pegar, não. Matar ele, será? Mata ele, será? Mata ele, será? Toma. Tchau. Mata ele Não tem chance de capturar nenhum, mas a gente mata, não tem problema não Eita, o passarinho quer pegar também, ah não, aí não, o passarinho não Aí ferrou foi tudo Eita Eita Pá, ele eu matei Peguei esse pássaro aqui com esse pássaro Eita O que você tá certo, ele? Passa ali Matou Gastei minhas bolas todinha Mas tá bom, saímos vivos Ah, mano, achei que ia dar pra capturar um elefante desse aqui, mas Deu muito certo, não Não deu muito certo, né, dinossom? Não deu muito certo, não Pô, cara, você também, né Me deixou escolhas Não tive escolhas Onde é que eu tô, cara? Não sei onde que eu tô, mas tem um bagulho aqui pra eu pegar, ó E outro boss pra cá, ó Um buchi Então vamos pegar essa... Essa torre aqui e vambora Vou botar o Relaxauros aqui pra caminhar um pouquinho Vambora, Relaxauros É, galera, bagulho é doido, hein Bagulho é doido O que é aquilo ali? É a torre Bora pra cá, que já tá esquisito já Fazer mais... Bola pra gente capturar mais pau Mas aqui tá interessante, hein Uma área nova aqui, ó Tem uma vaca ali, uma musarina Não tem mais... Não tem mais bola Eu vou botar a vaca Eu volto pra te capturar, Relaxa Você não vai ficar assim, solitária Tamo aqui de novo pra tentar capturar a Azurobe, hein Tentar capturar a Azurobe agora Ver se a gente consegue Na cabeça Toma Trocou em mim Ah, eu nadei, mano Merda, eu dei mole aqui, ó Eu dei mole aqui, hein Eu dei molinho Boa Azurobe, tá dando conta Azurobe tá dando conta Ih, pegou fogo, mano Poxa, como é que pegou fogo? O bicho é d'água Ah, pegou uma escuta Deu uma... Toma Pode o choque Toma choque Toma choque Toma choque Toma aí agora aí, ó Toma Droga, pegou Que... Ah, eu acho que ele veio, mano Fui pra pedra Não! Me acertou ainda, maldito Fica aí Fica aí Fica Não! Mentira Ah, morreu Ah, velho Mentira Que bicho desgraçado, cara Cara, ele ainda morreu, mano Desgraçado só pra... Ah, mano Cara, bichinho complicado ele, hein Vou falar pra vocês, hein Complicado demais ele Mas tá bom Na próxima a gente tenta Cara, a gente tá tomando a costa dele, hein Na próxima a gente tenta Mas então, gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Esse vídeo a gente usou Enfrentamos bastante paus aí, né Capturamos um, outros nem tanto Mas o que importa é a gente nunca desistir dos paus, né Muito obrigado por tudo E eu espero que vocês tenham gostado Espero que estejam gostando da série Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui